Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Qual o cara da Comprado do Oito 하고 temhhh. Roavis. Pra cara falar isso. Pocas pessoas tem pediu pequena. Quando é pra fazer uma coisa. Ouvia não tem tá 800 e noventra. Veio, meu filha. e número one. Não, novecentos reais. Vou fazer um mês, né? Novecentos reais do que nós deéssalamás... 세상ão de... Zent вами de ağas. Não, novecentos e noventa. Mil reais, né? Mil reais com a mulher dá pra mim fazer dois mil e quinhentos reais aí. Deixa essa porra, com tudo, meu. Peguei água. O que é que a minha linda tem, papai? Eu tenho nada, tô vendo. Não deixa o tempo acabar. Não deixa o tempo acabar. Aí tô dando cinza aí no toro agora, me dando pra mim fazer um. Dá no mar e traga um pedacinho aí de chá, de cantoneira. Eu faço um só pilé. Dá no mar e traga um pedacinho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.